Então, doutor, como é que está a investigação desse caso, desse homicídio registrado no centro aqui de Erechim? Boa tarde. A Draco, nesse momento, está, então, realizando as diligências que restaram aí, né? Esses dois jovens aí, dois rapazes aí foram detidos, apreendidos em flagrante, né? Por serem menores de idade, tem um procedimento diferenciado, né? Mas isso não quer dizer que não serão responsabilizados, eles foram, então, autuados em flagrante e, por conta da autoria dessa situação, né? Houve uma investigação que foi feita, colhido imagens e identificados já esses autores, a motocicleta que eles utilizavam, né? Os policiais civis e militares aí, num trabalho conjunto que já vem ocorrendo aqui no nosso município, né? Localizaram esses jovens aí, detiveram eles, apreenderam essa motocicleta, vestimentas que utilizaram, então, ficou bem comprovado, um deles, inclusive, confessou que ele cometeu essa, esse ato infracional, né? A mando de um terceiro, né? Então, eles estiveram nesse local, simularam a compra de uma motocicleta, né? Conversaram com a vítima e, em seguida, eles dispararam, então, uma arma de fogo contra ele levando à morte, assim, a rapaz, aí, então. São pessoas que, a gente observa, que não têm nenhuma ligação, né? Eles não eram da mesma convivência, né? Então, jovens todos, né? Um 13 anos, outro 17, aí os menores, e o outro rapaz, 19 anos. Mas, assim, eu quero salientar que isso não é uma regra no município, na cidade. Nós, assim, posso dizer que a nossa cidade, ela é muito tranquila. Embora nós tenhamos, assim, sete homicídios, isso não é um fato espantoso, né? Então, as pessoas não precisam entrar em pânico. Essa situação é uma situação isolada, porque o crime, embora se fala muito, né? Ah, aconteceu o crime. O crime, ele é um fato social. Ele faz parte da sociedade. A sociedade, a polícia, ela está aí para apurar, para coibir, né? Prevenir, mas são situações que fogem dessa vigilância e dessa possibilidade da polícia evitar, né? Mas a situação foi, ocorreu, foi apurada imediatamente. Esses menores já estão recolhidos, apreendidos. O maior deverá ser responsabilizado também. Então, esse fato, ele já está, assim, com a responsabilização a caminho, né? Pode-se dizer. Então, não há necessidade de pânico, né? O nosso município, comparado com outros, aí é muito tranquilo, muito calmo. Ninguém precisa, assim, ficar com medo de sair com a sua família, mandar seu filho para a escola. Não há necessidade disso, não é? Bom, delegado, então, recapitulando os fatos ali, esses dois suspeitos, eles chegaram a conversar com a vítima alguns minutos antes. Até esse momento, eles não se conheciam ali, esses adolescentes suspeitos de cometerem os tiros e a vítima. Então, eles não teriam nenhuma ligação e eles já tinham alguma passagem policial, algum registro aí criminoso, os adolescentes aí no seu histórico? Não, nenhum deles, nem os adolescentes e nem o maior, né? A vítima, nenhum deles tinha passagem policial, né? Que, assim, pudesse ter uma... se buscar uma razão para a situação. A motivação, ela é uma situação que, muitas vezes, ela não vem às claras, né? Mas a gente está trabalhando para isso, nesse momento, buscar essa motivação. Qual a razão de tudo isso, né? Por que que aconteceu? Qual a finalidade de tudo isso, né? Bom, a moto que foi recuperada e teria sido utilizada nesse ataque, foi apreendida e apresentada pela Brigada Militar na Polícia Civil, e ela era de origem furtada, era uma moto roubada, uma moto registrada, era pertencia a algum desses adolescentes, e a arma do crime foi recuperada? Não, a arma não foi recuperada, a motocicleta foi apreendida, né? É bom até repisar essa atividade, ela foi feita em conjunto pela PM e a Polícia Civil, no trabalho desde o início até a sua conclusão, né? E várias diligências, inúmeras diligências, né? Foram observadas imagens de segurança aí de vários locais, e até que se identificou essa motocicleta, não é? E se localizou o proprietário, né? O proprietário que era um desses indivíduos que participaram dessa situação, né? Então, foi um trabalho intenso aí na busca desses indivíduos, né? Foram colhidas informações iniciais do local, o local foi monitorado, o local, o próprio fato, o episódio, né? Foram colhidas imagens de vídeo, não é? Que, assim, auxiliaram, sobremaneira, na conclusão, na apuração de tudo isso, né? E outros locais por onde eles passaram, a polícia trabalhou, assim, houve um trabalho muito, muito intenso, e da Polícia Civil, da Polícia Militar, até que se chegasse a esses indivíduos e aprendessem motocicleta, vestimentas, capacete, e um deles, inclusive, confessou, contou com detalhes como aconteceu, e dando, inclusive, a identificação do mandante, não é? Então, agora a polícia trabalha com essas informações para esclarecer esses pontos ainda que faltam, motivação, né? O que é que levou a essa citação, né? E buscar, assim, outros elementos aí que são importantes aí para a conclusão. Bom, eu não sei se a polícia já conversou com familiares, lá no local havia uma primeira conversa dos policiais para tentar entender a situação ali, mas há algum relato que essa vítima tenha sido já ameaçada anteriormente de morte ou ela, possivelmente, foi pega de surpresa nesse ataque? Olha, a gente está trabalhando nisso, né? Está trabalhando, claro, nós conversamos com familiares lá no local, houve um relato inicial de uma ameaça e tal, mas essa situação, ela não acabou não se remetendo a esses indivíduos, né? Então, não é relevante, não foi relevante para a situação. Mas, de qualquer forma, todo o contexto da situação como aconteceu, os detalhes, assim, foram os registros, né, dessa movimentação desses indivíduos foi o que é determinante para que se localizasse, identificasse e se esclarecesse a situação, né? Bom... Bom...